Gente, hoje é sexta-feira Santa Santa Só que só sexta-feira que é santa, porque a gente não tem nada, né? De santa Ninguém, né? Só Deus Ô, Sara Vem cá, Sara, deixa eu filmar Olá, queridos Tudo bom? Hoje é... Olha isso, eu não posso filmar e conversar com os cachorros Que já vem de Gary Gary Que que foi, Flonflon? É, só que Flonflon você ontem discutiu Discutimos feio ontem, gente Olha o que ele fez comigo Fui botar a caminha dele na... Ah, você também gosta, né? Fui botar a cama dele na... No sofá, pra quê? Em cima do sofá, pra ele deitar comigo ontem Ali de madrugada, que eu tava vendo Vídeos no YouTube Fui ajeitar a coberta dele e... Mordeu Filho da mãe Hoje é sexta-feira santa e a Paula está toda boba Porque vai usar... Vai usar o novo jogo de... Novo não, né? Quer dizer... O novo... O jogo que sempre existiu, mas eu não consigo Desde que a gente casou, tem isso? A gente não cuzou? Sim Aí hoje a gente vai almoçar fora, gente A gente tá chique Tá Olha só onde a gente vai almoçar Fora A gente vai almoçar aqui Aí vai vir... São dez e pouca da manhã Acordei quase agora Fui dormir tarde ontem editando Blue Girl Episódio oito Que já está no canal da Manuela Blue Girl Pode ir lá ver o episódio oito O episódio oito está o meu favorito da série E eu demorei muito tempo pra editar Então, pelo amor de Deus Vai lá assistir, por favor Porque deu trabalho E além disso, se você não sabe Não faz a mínima ideia do que eu estou falando Porque tem pessoas aqui no VDC Que não são inscritas no canal da Manu Lá no canal Manuela Antello A gente tem uma série chamada Blue Girl A aluna que ganhou poderes É a melhor série que tem Do Netflix Mentira Caraca, do Netflix Mas a série é bem legal Conta a história de uma menina Que a Manu representa A Sofia Que ela ia mal em aulas de química E eu sou o professor maluco da série Enfim, vai lá assistir Eu sou a melhor amiga A Paola faz a amiga Então é uma série muito maneira Já tem oito episódios E está perto de acabar Então vai lá assistir Clica no primeiro E vai assistindo Segundo, terceiro Vai assistindo todos Pra você entender a série Não vai assistir um episódio qualquer Vai desde o primeiro Que está bem legal Os episódios tem Nove a onze minutos cada um Tem uns que tem sete Então é bem curtinho Dá pra você assistir em Uma horinha Sentado no sofá Então hoje a gente vai comer um peixe aqui Que louco vou fazer com a minha mãe E eu já vou subir lá Então vou editar Deixa eu pegar meu colher do dia Você vai comer hoje um peixe Que você não está acostumado a comer Que peixe? Bosta, fritinha, normal Igual todo mundo Ah, que saco Mentira Vamos ver que eu é que peguei Ah, garoto Cara, estou muito viadinho Meu Deus do céu Eu já como o filé sim Gente, vocês sabem Que eu não sou de frutos do mar Então Não, tudo é chato Eu sou filé Então só como o filé Do filé do filé Limpinho Sem espinho Sem nada Porque eu sou bem fresquinho Com peixe Não, bota É fresco com peixe Com carne É mesmo É fresco com tudo É, minha mãe me criou assim Cara, leite com pera Não é, Kigolico Vou lá em cima Vou subir, irmão Ih, tem que desbloquear aqui Que eu tirei tua música Tá, vou lá Desce Tu faz as contas Eu, minha mãe Carla, Paula Vou subir Eu, você e minha mãe Carla Desce 5 E a da tua mãe Tem que ser a dela Porque elas vão comer De saltar a dela Tá, vou descer Vou jogar ela de cima Que pega Ai, ai Olha só Que salada bonita Ó, já botou a mesinha aqui Bonitinha Estão acabando ali De fazer o almoço Ó, primeira vez Que a gente vai sentar aqui Primeira vez Que a gente vai sentar aqui Pra almoçar Assim com tudo Arrumadinho Bonitinho É a primeira vez Né, filho Primeira vez Que a gente vai sentar aqui Muito maneiro, né, irmão Você tá um gato, velho Você tá um cachorro, aliás É, o pessoal tá Terminando aqui as coisas Olha aí O que é isso? Pelo polpô do peixe Lula Ah Não Polvo Toda hora eu erro O nome do bloco Polvo, 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 polvo Isso aqui é mexigante Tu que não gosta Ah, pelo amor O meu tá no forno Ô, Luan Achei que tu ia fritar Em vez de fritar no forno Não tem nada no forno Você não botou um troço aí agora? Três peixinhos? Aí é teu Ah, tá aqui Luan Que loucura, rapaz Oi A criancinha Que é só de vocês Mãe, não precisa limpar o camarão assim Ela limpa, deixa Fala Me parou o seguinte Por que que eu não saio Que eu saio um pouco no vídeo É, só tá no vídeo aí Eu falei, por que eu não faço parte É só Paola Manuel, Luan Faz parte sim, né C'est vrai, não soubem Eu faço um pouco Porque eu não Não, eu digo assim Falei, não Porque quando eu tô na casa dele Tô dans alguma coisa Eu saio Ela disse Mas tia A senhora tem que sair Eu falei, fazendo camarão Por isso Eu esqueci o nome da criancinha Pra falar, fazendo camarão Esqueceu, amei Falava no vídeo aí Né, gato? Já Bora, trabalha Hã? Trabalha Nossa Pô, galera Tava editando o vídeo aqui Faltou luz, cara Que ódio Que raiva, mano Pô, tia Filho Faltou luz Não pode fazer barulho de choro Perto dele Que ele lambe o seu rosto Ó Que Pô, isso aqui Faltou luz Ai, muito fofo Faltou luz, mano Faltou luz Mas era dia O sol Será que ele já voltou? Ouviu um barulho ali Não, não voltou Ó Ah, é muito ruim Falta luz Ainda mais quando você Tá sem bateria no celular Tô com 18% Aqui, ó Tô com o cabo enfiado Aqui, ó Tava passando vídeo Pra começar a editar Vídeo do VDC Ai, mas faltou luz VDC, então, né Espera luz voltar Voltar ao trabalho Tá bom, brother? Bora descer Vem É minha sombra, gente Onde eu vou esse cachorro vai Quando o Kiko Liko morrer Eu vou ficar muito mal Pois ele é um grande companheiro Olha isso, cara Onde eu vou Ele vai Qualquer lugar Qualquer lugar da casa Se eu vou no banheiro Sento no vaso Pra fazer o number two Ele tá lá Se eu vou tomar banho Ele tá lá Se eu tô editando Ele tá lá Droga Droga Sem luz Tô com fome Galera O meu Lô Almoço Ficou Lô Pronto Olha que prato bonito, gente Ó Alface, tomate O peixe branquinho O que que você quer? Próxima vez que você nasce humano Pra comer peixe Mas espero que pelo menos A torta vai ficar molendo A torta aqui que minha mãe fez Ainda estamos sem luz Escondidinho em bacalhau Escondidinho em bacalhau O bacalhau fica escondido Maravilha Ainda estamos sem luz, gente Agora deu pra isso Falta luz Toda vez Você é louco Você é louco 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 Vamos comer O que que foi, cara? Valeu Muito bom Galera A minha sogra A gente tá aqui Perguntando se eu não vou fazer propaganda Se eu não vou fazer propaganda Do risoto dela Ela falou Luan, você tem que falar do meu arroz Tá aqui, ó Tá bonito? Tá lindo Eu achei tão ótimo Tá gostoso? Maravilhoso Você nem provou, hein? Eu já comecei Sacanagem É porque eu não como essas coisas de risoto Meu prato é infantil, ó Meu prato é só salada Girafas, gente Tanto que eu tô comendo primeiro que todo mundo, ó Porque as comidas ainda tão saindo E eu tô comendo aqui, ó Prato infantil, né, Kiko? Eu tô comendo aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, todo mundo já comeu, tudo arrumadinho, um dia nublado, um dia calmo, sexta-feira santa. Eu posso com isso? Dá um oi pro VDC aí, Léo. Tem 30 mil pessoas que estão vendo agora. Olha, 30 mil pessoas chorando, velho. Olha isso, eu fico famosa agora. Só tem 30 mil. Qual é a próxima, vai? Eu sei. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A gente tá fazendo uma social aqui hoje com a Lei, com o Hugo, nossos amigos. E aí eu e o Hugo estamos num dilema. O Hugo é esse aqui, a gente já fez vídeo na casa deles. E essas garotas só tão ouvindo sofrência aqui, a gente já tá bolado. Quer dizer, começaram agora. Olha lá. E o Kiko tá aqui boladaço. Isso é porque nem beberam. Quer dizer, cada uma tomou um negocinho de nada, né? 10% é boa. 10% é boa. Meu Deus. Pô, mas essa também do Luan Santana é boa. Não. Ai, gente. Eu não gosto de sofrência. Tchau. Tchau. Uma borrada, um tamanho, a gente quer adorar, um cabelo do colar, só na praça deixa competir. Minha liga de bebé, minha liga de amor, de fé, seu ranche ou amante, pode ser um gozado. Minha liga de bebé, minha liga de amor, de fé, seu ranche ou amante, pode ser um gozado. Essas garotas são muito engraçadas Vamos Quem pode com isso, quem não pode A primeira música me acabou Eu já tô lembrando da minha superfície Olha a rocha Eu já tô ficando com a foda Eu já tô ficando com a foda Eu já tô ficando com a foda Vamos guardar no tanto tempo A gente se perdendo à toa Por conta de uma pessoa Só dá pra saber se aconteceu Só dá pra saber se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Foi o teu bestia feito hoje No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Foi o teu bestia feito hoje No mundo sempre fomos bons amantes Ai meu Deus, muito bom No mundo sempre fomos bons amantes Tô cara tá curtindo a minha cabeça É o fim daquele tempo E aí Agora vai Errou Agora vai pairs Mas a roupinha trabalha na noite de prazer E pra tu apagar a Ôynha Eita! Toma aqui uns 50 reais Você se dura, quero ver Eu bato em você Mas a roupinha trabalha Na noite de prazer E pra ajudar a pagar a conta Que está a história Toma aqui uns 50 reais Ai 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 Tá lindo o saquinho, eu amo você Ai 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 Eu já tô jogando aqui Eu vou comentar E por acaso esse model É o mesmo que... O tom dessa mulher é esse mesmo É o mesmo que você me promete Pra ajudar a pagar a dama Que está a história Toma aqui uns 50 reais Você se dura, quero ver Eu bato em você Mas eu comi Antes de prazer E pra ajudar a escutar Muito mais Oh 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 Eu posso mostrar uma câmera, pelo menos essa. Eu posso mostrar uma. Me apaixonei perdidamente E o que eu sei é daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Naquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas e arroz Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero dar tudo Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é tudo sorriso, me faz sorrir Eu vou de Marte até a lua, cê sabe eu já tô na tua E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Meu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível Mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você Eu faço você ver Pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro Sabe que eu vou Caça mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Pra ter o teu sorriso, descubro o paraíso É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro, eu e você Eu sou de Janelle e Monet Vem, deixa acontecer Me abraça que o tempo não passa quando cê tá perto Dá a mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo Eu digo que te amo, cê pede algo impossível Levanta da sua cama, hoje o céu está incrível Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Ei Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Ó vocês Quero Quero Nome de santo Quero Nome de santo Alô Brasil Ei É preciso Amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que Por que que o céu é azul Ei Explica a grande fúria no mundo Tem um monte Chega Chega Feliz Páscoa Feliz Páscoa Já estou indo lá Mãe Eu falei pra você lá E depois O meu não está tirando foto Hoje é Páscoa 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 Não é Plim Plim Você já está aí né cara Brincando com os cachorros Dá oi pra galera Oi galera Vou botar uma mesinha aqui fora Vamos comer Espera aí Que isso Tirando foto do peru Só não Não sei cão Tomei 6 versilcą Eu não sei Eu não vi Contaram né Antô Tá com getting Você agora chamou a polícia O Miguel tá reclamando ali. O Miguel tá reclamando, tá chorando lá. Tá bom aí, filho? Delícia. Melhor papá. Melhor papá? Que que é aquilo ali, gente? Ah, é tutu, né? É. Tá balançando se chega o bicho. E aí, Guilherme, para de chorar, cara. Chega aí. O nosso papai. Olha lá, chorando do lado da mãe. Passa ali, bota essa coca aí do lado. Ele tomou uma batatinha, pessoal. Pra mim, né? Pra lá, gente, na praia, você deu um show, hein? Chola não, Guilherme, chola não. Você tá perto da mãe? Não chola. Deu um show. Quando a mãe apareceu, misericórdia. Ó, tem sorvete lá, tem pudim. Tem coral, tem canjica. Jesus. O saco ali é que me gosta, né? Tem canjica, né? Ué, eu fui em casa buscar. Tô esperando essa canjica desde o ano passado. Olha, Júnior, nessa gente, lá de graça, tá? Hum? Lá de graça, tá? Ih, Miguel. Miguel, é a cadeira da vovó, Miguel. Eita, botou o pé na panela. Doa, mãe? Tá, não sabe o que quer. Nossa, como é que esses parentes tão quentes? Tá quente, Miguel. Nossa, tá calorão. Eita, nois. Ah, o meu avô machucou, né? E aí a Nath tem um carinho bom de carro também? Vai, vai sim. A gente deve ir com ele. Vamos lá pra casa da tia Duende. Se não, qualquer coisa, Luana passa aqui e pega o meu. Depois de amanhã, né? Depois de amanhã, né, já? O quê? Não, sexta-feira. Sexta-feira. Tô viajando, tô achando que... Como é que tá aí, gente? Muito bom de sal? Delícia. Tá, muito bom. Delícia. Nem comi ainda, muito bom. O meu prato. É, galera. Final de domingo de Páscoa. Todos aqui recolhidos. Todo mundo comeu, né? Todo mundo comeu. Comeram bem hoje. Acabaram de comer um aipinzinho aqui. O Salim tá aqui no meu banho aqui, cagando aqui, ó. Dá um ê, mano. Ê, viado. Ah, não dá pra abrir essa bosta. Aê! Dá pra ver a câmera? Porra, a câmera tá quase aqui na minha mão. Tá dando um cagão ali, escorregando na louça. E a gente já vai entrar daqui a pouco. Foi um dia legal. Ficamos o dia inteiro aqui conversando na mesinha. Manu já foi embora. Minha mãe tá ali na sala vendo televisão. Os cachorros tão ali jantando. E é isso, ó. Ficamos o dia inteiro aqui conversando. Desmaiado, mortado. Todo mundo comeu muito. O dia inteiro, gente. O dia inteiro aqui sentado, conversando. Só comendo. Falando das modas, falando das coisas. E tô na lombeirinha gostosa. Comendo sem parar. Agora todo mundo no Zaca. Agora todo mundo no Whats. Nas redes sociais. Todo mundo. Como é que foi o domingo de Páscoa de vocês, hein? Comenta aqui embaixo o que vocês fizeram no domingo de Páscoa. O que a gente quer saber? A gente só dormiu hoje. Comeram muito chocolate. Almoçaram com a sua família. Jantaram. E tudo mais. E pá. E tal. Você que é o chatinho, né? São sete e pouca da noite. Eu já tô meio cansadinho. São oitinho. É porque você é devista. Ah, mas eu não... Não dá nada, não. Isso aí. Com a dozinha de cabeça. Você tomou antialástico? Tomei. Vai tomar o remédio pra dor de cabeça. E vai deitar ali pra mim mesmo. E adianta muito com isso aqui. Ah, eu vou deitar ali. Eu tomou o tempo. Vou ver o pânico e vou dormir. Acabou o efeito? Oito tetos. Isso aqui? Ele tomou muito certo isso. Tomei cedinho. Já mingei tudo. Né? Hum? Aí, comei amanhã. É isso, galera. Amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo. E amanhã eu gravo mais pra vocês. Mas tô finalizando o vídeo aqui pra vocês. E já deu de filmar. Então, um beijo. Tchau. E até amanhã. Que isso? Comercial de graça? De paz. Então é isso, pessoal. Se você não assistiu o vídeo. Eu já finalizei. Calma. Tem que ter o... Não, tem que ter você. Não, só que tem que ir, ó. Clica aqui nos dois últimos, se você não assistiu. Entendeu? Tem que ter isso. Ah, tá. Então, aparecendo aqui os dois últimos vídeos do canal. Se você é novo, se inscreva. E clica no gostei pra gente ficar feliz. Né? As pessoas não clicam. Vê o vídeo, vai embora e não clica. Clica! Alô? É o meu caso. É, nem a mãe da Paula dá like. Mas ela não sabe. Ela não tem conta. Não, eu dou. Nada, eu vi. Mas eu não sabia como avisar pra vocês. Não, ela não sabe dar like. É, porque tem que estar logado na conta. Você tem que ensinar a tua sogra. Vai ensinar, dá like nos vídeos, né? Dá like, compartilha, comenta, posta lá no seu Facebook. Posta lá no seu Facebook. Esse episódio foi agitado. Teve a zoeira ontem ali, na cantoria. E hoje não foi mais calmo. Gente, eu super cantei. Super cantou. Super cantou. Então é isso. Até amanhã. Amanhã já tem mais vídeo aí pra vocês. Valeu? Tamo junto. Beijo. Tchau. Beijo e é nóis.